Grafite, arte, farda, chacina Com foqueira asfixiado na própria língua Desde menor eu vi que quem tem menos sempre Mano é o que mais brinda Lá voltou oportunidade, não cocaína Se tiver que ser ruim, seja melhor ainda Dos que não esperem, recebe água E dos que esperei, tive que matar minha sede com a própria saliva Uma aula em cada esquina, passei com talentos e rima Nos becos, os gritos do meu povo que deixaram essa cidade erguida É de humilde, rapá, nós matamos um leão por dia A terra de quem se desmita e não omita, e não omita Nos negos, aplica, troca a fita, dita Tudo que eu faço, mas não tem correria Não é sua família que tá na fila do SUS esperando pela vida Pela vida, no fim do poço, o que salvou foi escrita Na solidão eu fiz poesia O que me inspira são essas salas vazias Quem diria, os meus versos na batida te expira Ó que fita, quem desacredita dessa porra Que se foda-se a minha vida Cheio de problema dentro disso Encaixando meus poemas e esses meus dilemas Juntando todo ódio, transformando em esquemas Em prol do crescimento, junto com meus faixas Busco conhecimento, pensando diferente De cabeça erguida, de humilde é pra frente Acabando com a ferida, nada me intimida Nem a sua glock de mentira Pega fita, vende papo torto, me irrita Vagabundo perde a linha, salva os menor da área Me inspira, se inspire no teu potencial Acredite Não deixe se abater E quem te coloca pra baixo, manda logo se fuder Chegando no procedimento, me apresenta o abu Com toda rumo, eu dar de toda malandragem pra tu Não tem essa de cu vermelho e muito menos três cu Nesse bonde da evolução, ninguém esquece se é facção E se vier com esses papo, é claro que não vai dar bom Exposição pra fazer rap, dá uma ideia no menor A gente sabe que tá ruim, mas pode até ficar pior Que a gente sabe que tá ruim, mas pode ficar pior Eu vou lembrar do respeito e do amor Com toda força para os meus maninhos Não se enfocar na própria porca de humilde É o emblema, é o pedalita de fato É só uma ideia, pode crer que não é pra ser fantástico, né não? Se for assim, tá tudo bom Se for assim, fica bom, né não? Se for assim, é de humilde Se for assim, fica bom, né não? 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 A CIDADE NO BRASIL